Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre outro assunto polêmico. Não é tão polêmico, mas é um questionamento aí que a galera tem e divide opiniões aí, mas eu vou dar a minha, você dá a sua, talvez você tenha esse carro e pode me dar. São os carros automáticos. Se trabalhar com carro automático no aplicativo, vale a pena. Se carro automático é bom. Ponto. Carro automático é bom? Claro que é bom. É uma tecnologia superior? Com certeza. País desenvolvido aí, vamos usar um termo bem arcaico aí da Guerra Fria, países de primeiro mundo só tem carros automáticos, beleza? Estados Unidos, Canadá, a Europa inteira aí, Japão. Então, cara, 90%, 99% dos carros vão ser automáticos, beleza? No Brasil, tem carro automático? Tem. Tem carro popular automático? Tem. Tem bastante opção aí. Ah, tem o quê? Tem Argo automático, tem Eds automático, tem HB20 automático, tem muito carro popular automático aí. Ah, o Fox tem o iMotion, é o automatizado, mas enfim. Tem bastante carro automático aí. Eu já tive carro automático? Cara, não tem grande diferença de você dirigir um carro automático com um carro manual. Num período curto aí, você não vai sentir tanta diferença. Ponto 1. Ponto 2. Depois de 10, 12 horas trabalhando, com certeza, com o carro automático, você vai cansar menos. Você não vai ter aquela fadiga de ficar toda hora naquele mesmo movimento de pisa na embreagem, muda de marcha, solta a embreagem, acelera, vai, pisa a embreagem, puxa a marcha, acelera, vai. Puta, veja. Quantas vezes, cara, em 12 horas trabalhando aí, quantas vezes você vai pisar na embreagem? Centenas, milhares de vezes você vai pisar na embreagem, cara. Ainda mais nesse nosso trânsito aí, que você vai pegar, vai arrancar, primeira, segunda, terceira, sinal, freia. Pisa na embreagem de novo. Primeira, segunda, terceira, sinal, trânsito, freia, reduz, passa a lombada, blá blá blá. Cara, você vai dar vontade de colocar um contador no carro e contar quantas vezes a gente pisa na embreagem. Beleza? Carro automático é bom? É ótimo. Recomendaria para trabalhar? Aí que tal o grande ponto, o grande lance, beleza? Um carro automático. A manutenção de um câmbio automático é muito diferente de um câmbio manual. Pessoal, uma embreagem de um carro automático é um valor diferente de uma embreagem de um câmbio manual, beleza? Ainda tem carro aí que tem duas embreagens. Não sei se tem carro de três embreagens, mas carro de duas embreagens tem. Cara, se der um problema num câmbio automático, tu tá ferrado, meu irmão. É que nem estourar o motor de um carro é trocar um câmbio automático, beleza? Eu tive um 307 que deu uns BO aí, bicho. Gastei grana pra caramba e o câmbio não ficou bom. Mas, assim, se por alguma limitação tua aí você tenha que usar um carro automático, beleza, vai lá e compra. Mas, só por luxo, por você achar bonito, a manutenção vai ser mais cara e o consumo do carro automático também é maior. O mesmo carro manual e automático, o automático vai ter um consumo aí 15, 20% maior, beleza? Recomendo, se você quiser, isso do câmbio automático é bem se você quiser, beleza? Se você achar melhor, se você se sentir mais confortável, compre. É um luxo que pra mim, não vou dizer que não faz falta, mas é uma coisa que eu consigo viver sem e vivo bem aqui com o meu câmbio manual. Beleza, pesado? Mas, vai de cada um também. Essa é a minha opinião. Consumo maior, manutenção mais cara, não sei se vale a pena pra rodar no aplicativo. A gente tem que maximizar nossos ganhos e minimizar nossos custos. E isso, o consumo maior vai ser um custo diário e uma manutenção num câmbio manual vai ser um custo grande. Beleza, pesado? Tudo de bom pra vocês. Tenha suas opiniões aí.